Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo.com.net.org Sejam todos muito bem vindos a esse vídeo dessa noite aqui, quarentenado, sem coronavírus Pessoal, é o seguinte, qual fusível utilizar no primário do transformador? A pergunta é vaga? Parece né, mas essa pergunta foi feita por um inscrito aqui do canal que eu tenho muito apreço e consideração, que ele vai até muito mais além de um inscrito Tá, inscrito aqui ó, o nome dele é João Vito Eu não sei se é Victor ou Vito, e ele é o proprietário do canal JV Eletrônica, que eu recomendo fortemente É um cara gente fina, respeitador, humilde e bacana Ele fez uma pergunta pra mim, num modo particular e privado lá Eu falei assim, João, a hora que eu puder responder, eu vou responder Então vieram outros vídeos aí, eu não consegui Mas eu não podia deixar de lado a pergunta do João como a de ninguém Porque todo mundo aqui tem o mesmo valor que todos os outros, tá? Não tem ninguém mais especial Então, pra melhorar essa pergunta, que fusível utilizar no primário de um transformador? Tá aqui ó, pra vocês terem ideia do que eu tô falando Temos aqui um primário Do transformador Hayama Hayama, ó, se quiser patrocinar o canal, seja bem-vinda, tá? Aprovo muito esses transformadores, tem muito aqui em Manaus, Amazonas E... Não sei outra região do Brasil E esse aqui é um de 12 volts, especificamente 12 mais 12 por 800 mA 800 aqui, tá? Então ele é 12 mais 12, tipo 12 aqui Zero, que é o center tape E 12 aqui, que eu botei fit isolante há anos atrás Esse aqui tem muito tempo E... Como calcular o fusível Um fusível, olha aqui Eu tô utilizando até aqui Vou utilizar um suporte de fusível Pra quem não conhece os vídeos anteriores aí, tá aí, ó O fusível vem aqui dentro Tá? Vem aqui dentro E a gente simplesmente faz isso E temos aí ligado no primário do transformador Pá Beleza Então, que fusível utilizar? Como a gente calcula Vou melhorar a pergunta aqui pra facilitar, então Vamos botar aqui uma setinha pra baixo Vou tentar melhorar Escrevendo em caneta preta É... Como O título do vídeo não vai ser esse Mas é pra melhorar Como dimensionar O fusível Vamos dizer entre aspas Ideal Porque na eletrônica, né O ideal é a teoria Para O enrolamento Perdão pela letra Mas eu tô correndo por vocês Primário Olha o acento onde ficou Primário De um transformador De um transformador Como dimensionar, pessoal? Essa é a grande pergunta Aqui tá a grande questão Como dimensionar? Qual a corrente do fusível Que a gente deve utilizar Pra colocar aqui dentro Ideal Pra funcionar aqui no primário No primário Do transformador Que vai lá na nossa fonte de alimentação Ok? Pra que se a fonte Der um curto no secundário Esse fusível do primário Abra E não estrague Nem mesmo o trafo Ok? Não é só o circuito secundário Nem mesmo o trafo Ah, mas Rodrigo O trafo é muito difícil de estragar Pessoal Lembrando Um transformador é feito de espiras De fios Revestidos de uma Vamos dizer Uma resina Fio esmaltado E se ele esquenta muito Ele entra em curto Uma espira com a outra Talvez nem tanto Mas as próprias Espiras Do próprio Núcleo Do primário Vamos dizer Entre elas mesmo Então É bom evitar Então agora Como dimensionar Então vamos lá Vamos supor Que na verdade Não é nem suposição Porque vocês estão vendo Relembra aqui Qual a potência Do nosso secundário Aqui nesse caso A potência Do nosso secundário Olhando pra cá Vai ser basicamente Essa Potência do secundário Potência Secundário Do tráfego Chamar de tráfego O pessoal já sabe Potência do secundário Vai ser o seguinte Lembrando que Potência é igual A tensão Tá bom Potência é igual A tensão Vezes corrente Lei de Ohm Então a potência Vai ser Tensão Quanto é a tensão? Doze Vou botar em vermelho Doze volts Vezes A corrente Qual é a corrente? Oitocentos miliamperes Que é igual a Zero vírgula Oito Amperes Isso vai ser igual A quanto pessoal? Escrevendo aqui De caneta preta É fácil Doze Vezes Zero ponto oito Nove vírgula seis Nove vírgula seis Watts Pronto Essa vai ser a nossa potência Aqui no secundário E no primário? Calma No secundário a gente já definiu Beleza Potência de secundário Agora Para facilitar a nossa vida Ou a de vocês Eu vou desenhar aqui Um pequeno esquemático eletrônico Eu sou do tipo que facilita A visão melhor A visão fica facilitada Quando eu desenho Um esquemático eletrônico Então eu vou fazer É o seguinte Vamos imaginar aqui O nosso primário Ok? E aqui A gente tem o nosso fusível Fusível é igual a quanto? Nós não sabemos Aqui a gente tem 110 volts Que é a tensão aqui Da terrinha 110 volts alternados Ok? Temos um transformador De núcleo laminado Temos uma retificação Etapa de retificação De onda completa Então aqui a gente vai utilizar Um N4007 Ok? É um diodo Aqui nessa outra ponta Um outro Um N4007 Retificação em onda completa Como a gente sabe Esse cara aqui tem um center tape Basta ver por aqui Tá em preto aqui O center tape E tem a outra ponta aqui Que tá fechada Fechou? Então vamos lá Essa ponta aqui de cara Vai ser o positivo Da nossa fonte Certo? O fusível A gente não sabe Quanto é O center tape Ele vai fazer o seguinte Ele vem por aqui Pula E vem aqui pra baixo Ele vai ser o negativo Já de cara Ok? Ah, mas Rodrigo E aqui? E esse do diodo? Ele vem aqui Vamos fazer uma etapa De filtragem Uma etapa de filtragem Vem um capacitor eletrolítico Tá? Que eu vou utilizar Um aqui De 1000 microfarads Por Como a gente sabe Que tem 12 volts E nosso trava é de 12 Mais 12 Por 0,8 ampere Então aqui a gente pode usar 16 volts Até 25 volts Tá de bom tamanho Fechou? E essa outra aqui Vem aqui Pronto Então a gente tem A retificação Onde a gente consegue De onda Alternada E para Onda contínua Pulsada E logo aqui Onda O que? Basicamente contínua Certo que a gente não vai ser 100% contínua Mas São as três etapas A primeira A segunda E a terceira Tá? Depois disso aqui Por bem Estamos indo até um pouco mais longe O que acontece agora Já que a gente está vendo O esquemático eletrônico É Bom Rodrigo Supondo que esse transformador Claro Vamos considerar que esse transformador aqui Tá? Ele tem um rendimento aí De 95 De 100% Tá? De rendimento Até 90% também Ok? É o rendimento do trafo Então sendo assim É Para os tipos comuns Isso significa que a potência A potência aplicada No enrolamento primário Vai ser quanto? 9,6 watts Aqui Nesse primário Nós vamos ter 9,6 watts Quando ele estiver consumindo A potência total Do secundário Então aqui no primário É isso Isso é importante saber Ok? 9,6 watts Se a gente tem então aqui 9,6 watts De potência No primário Do trafo Pessoal Ora Para os 110 volts Alternados Os 9,6 watts Corresponde a quanto De corrente Tá? Para ser calculada Para a gente definir Esse Esse fusistor Não Já ia falar errado Esse fusível Vou pegar aqui uma caneta azul E vou fazer assim Vai ser Todo mundo sabe A fórmula de corrente Mas ó Vai ser Corrente Que vai ser do fusível Corrente fusível Vamos botar aqui um F Vai ser igual Potência Dividido Por tensão Ok? Onde Precisa dizer I é igual a Corrente O P O P É igual a potência Só uma nota Pessoal Para ficar mais fácil De vocês estudarem depois E V É igual a tensão Corrente em ampere Potência em watts Tensão em volts Em volts Ok? Isso aqui Então Sendo assim O que nós vamos ter No nosso caso aqui A gente vai ter o seguinte Corrente Vai ser igual a 9,6 Dividido Pelo o que? Exato Por cento E dez Volts Alternado A nossa corrente Vai ser de quanto? Eu não sei De cabeça Eu não sei calcular não 9,6 Dividido por cento e dez 0,087 Então a nossa corrente Vai ser de 0,087 Ampere Que a resposta é amper Rodrigo Isso equivale a quanto? Isso equivale A 87 Miliamper Então quer dizer o que Rodrigo? Que esses 87 miliamper Vão ser Necessitados Puxados Porque a gente está falando De corrente elétrica Que significa O fluxo ordenado De elétrons Através de um condutor Exato A gente vai precisar De exatamente Um fusível De 87 miliamper Aqui Para ficar no limite Mas claro A gente não quer 807 miliamper Aqui o fusível Porque senão Vai botar E quando isso aqui Chegar só no limite Ele vai queimar O fusível Sempre vai um pouquinho Acima Então Qual fusível ideal Como dimensionar? Como dimensionar Já ensinamos E qual fusível ideal? O fusível Resposta Aqui O fusível Ideal Para O primário O enrolamento Primário Do Nosso Trafo Nosso trafo Que é o que a gente Utilizou Aqui no exemplo Vai ser De De O fusível ideal Para o primário Do nosso trafo Vai ser de Aproximadamente Porque tem que também Levar em conta Pessoal O valor comercial Que existe Para esse cara aqui Então eu colocaria Aqui De Tipo 250 Miliampere Até 400 Miliampere No máximo 500 Mas eu ficaria aqui Aí tem que ver Se existe Se existe valor comercial E a resposta Do nosso problema Fica aqui Então esse é o problema De muita gente Que está iniciando O curso técnico Aí E é por isso que aqui No canal Eletrônica para todos É eletrônica para todos Quando a gente fala De assunto difícil É para todos E quando fala De assunto fácil Também é para todos Porque tem muito Tenho certeza absoluta Que tem muita gente Aí no nível top Que não consegue mais Fazer esse tipo De cálculo Por bem Será que respondeu João? Espero que sim E é isso aí A gente utiliza Um fusível Desse tipo No primário Mas Rodrigo Espera aí Um fusível Só de 250 Miliampere No primário E o secundário Que vai consumir Quase 10 watts O secundário É um caso a parte Mas no primário Vai ser consumido Bem menos Que no secundário Fechamos com chave de ouro Fica com Deus Dá o teu joinha Ou dá o teu Desgostei Mas explico o porquê E fiquem com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle